Qual o segredo por trás do Renegam Supremo, tendo como portador o Ninja Emo ex-Renegado? Sasuke Uchiha, quais poderes ocultos e o motivo de tanto poder? Fala, nerds! Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao canal. Acho que a maioria já sabe que desde o final da Guerra Ninja, Sasuke Uchiha ganhou um dos maiores poderes oculares do mundo ninja, concedido pelo Hagoromo Otsutsuki, conhecido como Rikudou. Desde então, o Renegam passou a ser uma arma importantíssima para o arsenal do Sasuke, com uma habilidade exclusiva, que o permite teletransportar a si mesmo ou um alvo de uma faixa ilimitada. Então, sem perder tempo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Primeiramente, devemos saber o que é o Renegam, que nada mais é a junção entre os poderes de Indra e Ashura, assim formando então um poder próximo ao sábio dos Seis Caminhos. E assim, é tomada a forma de um olho com anéis em volta da pupila. Porém, o que difere do Renegam comum com o do Sasuke, são os Tomois, que quando concedidos por Hagoromo, seu Mangikyo sofreu uma metamorfose, assim adquirindo essa aparência, como também mantendo todas as suas habilidades, do seu Mangikyo em seu Renegam. Por trás desta alteração de poder, o Sasuke obteve uma versão de seu Suzano perfeito, sendo maior e mais poderoso que seu antigo, contendo asas e podendo até mesmo voar. E também ele pode obter a técnica dos Seis Caminhos. E que em conjunto dessas técnicas são os poderes gravitacionais, o Caminho Deva, o Caminho Animal e a absorção de Chakra. E eu não vou citar todos porque eu tô com preguiça. Mentira! Bem, primeiro a gente vai começar pelo Caminho mais famoso, e como eu já citei anteriormente. Eu acho que citei. O Caminho Deva é conhecido por manipular ambas as forças atrativas e repulsivas, assim podendo atrair objetos e atirá-los contra o inimigo, e até mesmo podendo usar isso diretamente contra o seu oponente. Essas técnicas de forças gravitacionais são mais conhecidas pelo Pen. E se eu não me engano foi com essa técnica que ele jogou a Renata lá pro céu. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você O segundo caminho é o Caminho Asura, ou Ashura. Depende de como você pronuncia. Ela simplesmente concede membros mecanizados e armas e armaduras. Assim tornando a pessoa tipo um ciborgue. O próximo caminho é o Caminho Petra, ou Preta. Onde basicamente concede ao usuário a capacidade de sugar o Chakra, a partir dos corpos que conectam Chakra também. E com esse caminho o Sasuke herda o poder de sugar o Chakra do oponente apenas tocando nele. O Caminho Humano basicamente se resume à remoção de almas, e também podendo ler mentes, apenas tocando a cabeça da pessoa que lhe queira ler a mente. Só pra deixar lembrado, eu tô fazendo um resumo bem breve da técnica dos 6 caminhos. E assim, dando continuidade a essa lista, o próximo caminho é o Caminho Animal. Onde não tem muito o que falar porque, né, ele invoca uma grande variedade de criaturas. E os dois últimos caminhos são o Caminho Naraka, através do qual se pode controlar o Rei do Inferno, que se pode governar entre a vida e a morte. Tá, mas o Sasuke realmente consegue usar todas as técnicas dos 6 caminhos, incluindo até mesmo a técnica Asura, que concede membros robóticos? E... talvez sim. E talvez não. Porque realmente, eu não posso afirmar com toda certeza que o Sasuke consegue usar essas técnicas. Pois até agora no anime e no mangá, as técnicas que ele mais utilizou foram a técnica Deva, Asura e o Caminho Animal, de invocar criaturas. Ok, mas agora que eu já fiz essa explicação básica sobre as técnicas do Sábio dos 6 Caminhos, a técnica mais avultosa do arsenal do Sasuke se chama Amenoteji Kara. Como eu já havia dito anteriormente, essa técnica consiste em teletransportar o usuário ou algum objeto. Quando essa técnica foi concedida para o Sasuke, ele só podia utilizar essa técnica 4 vezes seguidas. Pois ele ainda não tinha domínio sobre ela. E também o Rinnegan consome muito o Chakra. Mas depois da Guerra Ninja, depois de todos esses eventos, a gente pode ver que o Sasuke realmente conseguiu dominar essa técnica. Assim como a gente pode ver em Boruto. Ele usa essa técnica em abundância. Assim, realmente se tornando um oponente muito chato de se lidar. Pois com essa técnica ele pode fazer várias combinações, com o Shidori e qualquer técnica que ele queira utilizar. E também essa técnica, obviamente com o domínio total do Sasuke, substitui o Jutsu de substituição. Beleza, mas... Como e por que o Sasuke consegue se teletransportar? Essa resposta é bem simples. Essa técnica ocular é extremamente rara. Obviamente só o Sasuke a possui. E essa técnica é ativada quando dois descendentes diretos de Indra e Ashura, os filhos do Sábio dos Seis Caminhos, têm o Chakra misturado. Assim acontece essa metamorfose. E assim possibilitando o teletransporte do Sasuke. E sem dúvida, o Sasuke com o poder do Sábio dos Seis Caminhos, mais um buff em seu Suzano, e com a técnica do teletransporte, Sasuke se tornou um dos ninjas mais poderosos do universo de Naruto. Bem, ou pelo menos era, já que ele perdeu um olho. E sabe qual é a próxima pessoa a perder um olho? É você, se você não se inscrever e deixar um like. Então o vídeo vai ficando por aqui, e espero que tenham gostado, e até mais pessoal. terça-feira tem vídeo novo no canal.